Pois bem, a base nacional, ela está na legislação, ela é mencionada, não com este nome, mas ela é mencionada, a ideia de produzir um documento curricular que pudesse orientar estados e municípios, ela aparece na Constituição de 1988, ela aparece na LDB de 1996, ela aparece no Plano Nacional de Educação de 2014. Em 2015, naquele momento, o ministro, o professor Renato Janine Ribeiro, ele incumbe a diretoria de Educação Básica do Ministério da Educação de produzir esta, que se tornou a base nacional comum curricular. Então ele, esta diretoria, ela fez uma série de convites para um grupo de pessoas que a gente vai chamar agora de especialistas, é assim que foi feita a convocação no Diário Oficial, especialistas da base nacional. Este grupo era composto por professores e professoras atuantes nas redes municipais e estaduais, e este grupo era composto também por professores e professoras que estavam vinculados naquele momento a universidades espalhadas pelo Brasil, e que eram pessoas que tinham alguma experiência, ou era o seu campo, alguma experiência na produção de documentos curriculares, ou era a questão do currículo o seu campo de pesquisas. Não foi diferente com a Educação Física, então se constituiu um grupo, meio a meio, um grupo com professores da Educação Básica e com professores vinculados às universidades, com a incumbência de produzir um documento curricular de Educação Física que pudesse orientar municípios e pudesse orientar estados e as redes privadas também, a elaboração das suas políticas curriculares, e que logo de saída esse documento de Educação Física estava inserido na área das linguagens. Então é muito importante colocar esse balizador. Ou seja, desde o começo, a Educação Física foi entendida como um componente da área das linguagens. Isso não é novo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam ou até escreveram, isso não aparece nos parâmetros culturais nacionais, a ideia da Educação Física na área das linguagens, ela remonta aos anos 70, mas não é agora que é o caso da gente conversar sobre isso. Pois bem, este grupo imenso, de professores e professoras, era constituído inicialmente por 116 pessoas, e ao longo do tempo, ainda na primeira e na segunda versão da base, ele foi ampliado para 116 e depois se tornaram 135 pessoas. Este grupo se organizava por segmentos, Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, Ensino Fundamental e Ensino Médio, e este grupo se organizava também por componentes curriculares. Então, ao mesmo tempo que um professor se reunia com o grupo de Educação Física, ao mesmo tempo ele também se reunia, também participava de discussões com os colegas do segmento ao qual ele fora indicado. E também aconteceram reuniões da área. Então, no nosso caso, o pessoal da área das linguagens se reunia para tentar fazer alguns alinhamentos, como, por exemplo, a definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento ou a definição dos objetivos da área. Isso foi feito de forma coletiva com os colegas da área de língua estrangeira, os colegas da área de língua portuguesa, os colegas da área de artes. Então, nós tínhamos estes momentos interessantes de intercâmbio e de troca com os colegas de outros componentes e também com os colegas do mesmo segmento que também respondiam por outros componentes. Muito bem. Então, é elaborado um primeiro documento que vem a público em setembro de 2015, a chamada Primeira Versão da Base Nacional Comum Curricular. Ela tem como logo um mapa do Brasil com os principais, vamos dizer assim, símbolos da arquitetura de cada um dos estados. Estão lá representados. E aí, esse documento foi colocado à consulta pública. Enquanto esse documento era objeto de análise, de crítica pela população de maneira geral, mas penso eu, prioritariamente pelos professores e professoras, ele também era debatido em reuniões, em encontros, em sociedades do conhecimento, as entidades científicas, no caso da educação física, que o documento também, a primeira versão também foi debatida pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, e estas entidades e mais os professores e professoras que participaram desta consulta encaminharam através, ou de pareceres, ou encaminharam através da plataforma criada para isso, as suas contribuições para a base. Nós também tivemos a participação de oito pareceristas, oito leitores críticos, pessoas que possuem experiência ou possuem pesquisas no campo do currículo, na área da educação física, e no mesmo condição dos outros componentes, e que elaboraram pareceres detalhados a respeito do documento da primeira versão. A partir destas contribuições variadas, como vocês viram, de lugares variados, de fontes variadas, se redigiu um outro documento, chamado segunda versão da base nacional curricular, e esse documento ficou pronto ao mesmo tempo em que o governo Dilma recebeu um golpe, que foi golpeado, isso está escrito no artigo que eu mencionei, publicado na RBC, lá eu menciono que houve um golpe político-jurídico que derrubou a presidenta Dilma, a presidenta Dilma, e aí, na época, o vice-presidente Michel Temer assume, e há uma reconstituição do grupo que estava conduzindo o processo de produção da base nacional. Aquele documento da segunda versão, ele foi escanteado, para usar um termo do nosso campo, ele foi escanteado, e um outro documento foi produzido, ora aproveitando algo do que estava lá, ora não aproveitando. E o grupo que produziu esse segundo documento, nunca ficou muito claro quem seriam essas pessoas, então há outras pessoas com outros compromissos, vamos pensar assim, com uma outra maneira de ver. os vários componentes curriculares, ou mesmo a ideia de currículo. A principal mudança da segunda versão, no meu entender, a principal mudança da segunda versão, para aquilo que se tornou a versão homologada, eu me recuso a chamá-la de terceira versão, porque uma versão de um documento, ela deve carregar elementos anteriores, ou seja, a segunda versão tem que carregar elementos da primeira, e o que seria uma terceira, teria que carregar elementos da segunda, na minha opinião isso não aconteceu, porque há uma mudança de concepção muito grande nessa versão publicada, nessa versão homologada em dezembro de 2017, a versão da educação infantil e dos anos finais, e em dezembro de 2018, o documento do ensino médio. Então, se você compara o documento do ensino médio homologado com o documento do ensino médio entregue ao ministro na segunda versão, no final das discussões da segunda versão, o ensino médio é totalmente diferente. Mas não foi só isso. Nós também percebemos, os documentos estão disponíveis na internet para você consultar, nós também percebemos o caráter, ou seja, se tornou um texto normativo, um texto normativo é aquele que vai determinar o que vai acontecer, se tornou legislação a ser cumprida. Uma outra mudança importante é que nós havíamos trabalhado com a ideia, até a segunda versão, com a ideia de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, e a concepção que ganha corpo e que se torna a oficial, porque foi homologada pelo ministro Mendonça Filho, é uma organização a partir de competências e habilidades. Isso não é pouca coisa. A pedagogia das competências, ela tem características próprias que não vem ao caso agora que discutimos. mas nós temos um documento que ele se anuncia como um texto que parte do mesmo lugar que a segunda versão parou, no meu entender não é assim, no meu entender a versão homologada é um outro currículo, porque ele não considerou uma série de questões que estavam contempladas na versão anterior. E agora eu passo a falar somente dessa versão homologada, porque, afinal de contas, é o que vale. E essa versão homologada tem vários problemas, no meu entender, porque ela, ao ser uma recostura, uma recomposição e com ajustes, ela transforma algo que havia sido pensado para ser objetivo em competência. E uma competência, é sempre importante lembrar, a definição mais conhecida de competência é a capacidade de mobilização de conhecimentos anteriores para a solução de um problema. E a literatura sobre o assunto diz que você desenvolve competências a partir de situações de problema. Então, se nós identificamos que uma determinada proposta curricular trabalha com competências e habilidades, o professor, a professora, vão organizar situações de ensino, na sua maioria, que tenham como paralelo situações do cotidiano, para que estes jovens, estas crianças, mobilizem saberes anteriores, e agora nós estamos chamando de saberes já de habilidades. Então, a habilidade, ela é exercitada. A competência, ela é um conhecimento de ordem mais complexa que requer a mobilização de habilidades anteriores. Por isso que esse documento, ele segue a lógica, o documento aprovado, ele segue a lógica da taxonomia de Bloom. Ou seja, saberes de nível inferior que são mobilizados diante de situações mais complexas. A partir do momento que aquela mobilização, ela se dá de forma efetiva, e ela pode ser exercitada, aquilo que era competência se torna uma habilidade assimilada, uma habilidade fixada, e pode, portanto, ser requisitada em uma situação mais complexa. Então, vou colocar um exemplo do cotidiano. A maioria de nós, que está aqui acompanhando esta atividade, a maioria de nós, certamente, sabe se deslocar na cidade em que mora, de várias maneiras. E se você tiver que ir até um lugar que você não conhece, que você nunca foi, talvez você consulte os aplicativos dos celulares que te apontam o caminho. Para que você possa consultar o aplicativo do celular, você precisa ter alguma noção do espaço, você precisa saber ler e escrever, você precisa dominar este conhecimento de operar este aparelho tecnológico, este equipamento. Então, todos esses conhecimentos que são necessários para resolver o problema de chegar até o lugar onde você quer, todos esses conhecimentos foram fixados no momento anterior. Então, o professor, a professora que trabalha, ou a escola, ou a rede que trabalha na pedagogia das competências, eles ficam sempre trabalhando na lógica da gradação cada vez mais, mais sofisticada dos conhecimentos que na base se chamam habilidades e que são tratadas como, isso é textual na base, são tratadas como aprendizagens essenciais. Qual é o problema disso tudo? O problema é que isso não combina com a educação física na área das linguagens. Porque se a educação física está na área das linguagens, a educação física tem que cumprir duas funções importantes na escola. Isso está na literatura da área. Isso é resultado de pesquisas, análises e de conquistas da nossa área. A educação física na área das linguagens, ela vai responsabilizar esse componente curricular como aquele que deve prover situações didáticas de vários tipos que qualifiquem a leitura das práticas corporais. Ou seja, que levem as crianças, jovens, adultos e idosos que frequentam a educação básica a cada vez mais fazer uma leitura mais elaborada, uma leitura mais circunscrita da ocorrência social das práticas corporais. Então, se você se depara pela primeira vez com uma determinada brincadeira, dança, luta, esporte ou ginástica, a sua maneira de interpretar aquilo que você está vendo é de um jeito. Se o professor, se a professora, se uma outra pessoa organiza situações que te aproximam daquele conhecimento, que te dão elementos, situações, não é o professor que te dá, são situações que te oferecem explicações, conhecimentos necessários para fazer uma leitura mais qualificada, aquilo vai melhorando. Então, um exemplo bem simples. Em muitos esportes coletivos, as pessoas, os esportistas, os atletas, eles usam números na camisa. Essa identificação, já houve um momento que ela correspondeu a um posicionamento tático, mas com o passar do tempo, isso perdeu uma lógica, com o posicionamento tático, e isso foi ganhando uma outra lógica. É interessante se o professor, se a professora, oferecer para as crianças informações em sites, em livros, em consultas a outras pessoas que permitam a criança fazer esse tipo de leitura. Só para ficar numa coisa assim, muito mais tranquila, né? Então, os capoeiristas, as capoeiristas, durante o jogo da capoeira, em muitas rodas, eles vestem branco. Ora, isso também, né? Ou seja, até que alguém se dê conta disso, mas por que está todo mundo de branco, né? Ou seja, aí o professor e a professora podem organizar situações que ajudam as crianças a entenderem e melhor, se forem mais, né? De uma explicação sobre o assunto. Mas não é só isso. Uma das razões mais importantes, né? Por motivo da educação física estar na área das linguagens, é que nós entendemos que quando a gente brinca, dança, luta, faz esporte ou faz ginásio, que a gente produz textos com a linguagem corporal. Então, sim, é importante ler os números na camisa, é importante ler os trajes, né? Dos capoeiristas e das capoeiristas. Mas nós também lemos a gestualidade das crianças quando... Ou nós lemos a gestualidade dos participantes das práticas corporais quando eles brincam, dançam, lutam, fazem esporte, fazem ginástica. Então, há que se fazer situações didáticas que qualifiquem essa leitura. Mas não basta, né? Se a educação física está na área das linguagens, não basta fazer a leitura. É importante também fazer a produção e a produção desses textos, ela é feita com a linguagem corporal. Então, quando qualquer pessoa brinca, dança, luta, faz esporte ou faz ginástica, ela está produzindo textos que têm a ver com o seu grupo social, que têm a ver com outros grupos sociais, que têm a ver com as formas de pensar, sentir e ler o mundo daquelas pessoas que produziram aquelas práticas corporais. Seja numa brincadeira de bolinha de gude, seja numa brincadeira de pipa, seja numa dança da cultura regional, seja num esporte dos mais sofisticados. Quando a pessoa se envolve na produção daquela gestualidade, aquela pessoa está ressignificando os traços daquele grupo cultural, daquela identidade cultural, a partir da sua própria gestualidade. Pois bem, hoje a educação física, ela disponibiliza esse tipo de conhecimento, mas a base, no meu entender, não chegou nesse tipo de conhecimento. Por quê? Porque a base, ela não deixa claro pra gente qual é a noção de cultura que ela usa, e até a repetição da expressão cultura corporal de movimento é um problema na base, porque afinal de contas ela coloca uma certa concepção de cultura corporal que não dialoga com o que eu acabei de falar há um minuto atrás. A base trabalha com uma ideia de movimento que é um pouco complicada, porque a base vai dizer que é um movimento que permite a produção daquelas manifestações, daquelas práticas corporais, e ela vai colocar, ela vai fechar, no meu entender, a base vai fechar os significados, as significações possíveis das práticas corporais, porque a base deixa claramente a posição que as práticas corporais, elas têm duas razões de ser, ou elas ocorrem por questões de saúde, ou elas ocorrem como forma de ocupação do tempo livre, como forma de lazer. Ora, as práticas corporais, elas acontecem na sociedade por questões de trabalho, por questões de sobrevivência, por questões religiosas, por questões de competição, ou seja, por questões de melhoria, sim, do desempenho físico, por questões de ocupação do tempo livre, ou seja, existem várias maneiras, por questões de sedução, existem várias significações atribuídas às práticas corporais, mas a base reduz demais. Então, você tem, no texto aprovado, nesse texto que vocês conhecem, você tem, no meu entender, um excesso de habilidades, porque são, se você contar, do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, você tem um excesso de habilidades previstas, são 91 habilidades previstas para a educação física, no meu entender, é um exagero, você tem um problema grave, que é a maneira como foram organizados os objetos do conhecimento, então, se você pega ginástica, as unidades didáticas, ginástica, jogos e brincadeiras, lutas, esportes, etc., se você olha para essas unidades didáticas, elas se desdobram em objetos de conhecimento, e esses objetos de conhecimento não corresponderam a uma certa lógica, então, a depender da unidade didática, a lógica de definição dos objetos de conhecimento foi diferente, se você olha para a ginástica, ela seguiu uma lógica, se você olha para jogos e brincadeiras, seguiu outra lógica, se você olha para esporte, seguiu outra lógica, ou seja, isso é um problema para o professor e para a professora, poderia, um currículo, um documento curricular, tem que fazer uma opção, poderia escolher a mesma opção para todas as práticas corporais, mas não, várias questões levaram a uma composição distinta, e finalmente, o mais complicado é a gente ver o que está acontecendo com a base, então, havia uma expectativa que equipes fossem constituídas para garantir a formação das equipes estaduais, das equipes municipais, pensando nesse processo de implementação da base, não foi isso que aconteceu, não foram alocados recursos para isso, segundo as informações que são públicas a respeito do assunto, nós tivemos cada município, cada rede estadual, caminhando da sua maneira, sem uma orientação geral, e algumas redes pensaram que implementar a base é pegar aquele documento e copiar. Ora, nós todos que estamos aqui acompanhando essa atividade, temos certeza que existem escolas, existem redes municipais, e talvez existam redes estaduais e talvez existam sistemas privados que possuem propostas mais interessantes, mais coerentes e mais consistentes que a base. Então, por que essas unidades teriam que deixar de fazer o que estavam fazendo e se aproveitar ou mudar o que estavam fazendo a partir daquilo que diz a base? Eu penso, eu sou daquelas pessoas que defende, sim, que tem que existir uma base. Eu penso que a questão curricular é uma questão tão importante, tão importante, que o Estado precisa tomar uma posição. Eu estou falando a entidade Estado, não estou falando o governo. Eu penso que é muito importante para a maioria das redes de ensino municipais, principalmente, que exista um documento que diz, olha, existem várias práticas corporais, essas práticas corporais têm que ser tematizadas na escola. Esse é um acerto da base. Porque tematizar, gente, não é ensinar. Na minha visão, quando a base diz que as práticas corporais têm que ser tematizadas na escola, esse é um acerto que tem a ver com a educação física na área das linguagens. Pois bem, se o Estado não toma essa posição, pode ser que em algumas escolas, algumas daquelas práticas corporais nem sejam tematizadas, como danças, como lutas. Sobretudo, neste momento ultraconservador que nós estamos vivendo, se o Estado não se posiciona, é possível sim que não aconteçam certas experiências formativas para as crianças. Então, é um ponto positivo a favor da existência de uma base. Mas, esta base, da maneira como ela foi homologada e aquilo que está sendo feito com ela, ou seja, tem muitos sistemas, estaduais ou municipais, estão entendendo que é essa base que é obrigatória e que precisa ser trabalhada dessa forma como ela está, isso é um grande problema. Então, eu gostaria de concluir deixando essa questão para vocês pensarem e me coloco à disposição para o momento de debate assim que for possível. Muito obrigado.